Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, iniciando mais um vlog. Hoje eu vou estar gravando um pouquinho aqui do meu dia pra vocês, eu sei que vocês amam um vídeo assim, bem realzão. Nós já acordamos, eu já tomei café da manhã junto com o meu esposo, vou começar a fazer o almoço agora. Na verdade até já tirei uma carne, né, eu fiz o almoço que eu congelo, já tirei do congelador. Eu vou estar preparando o almoço aqui agora pra gente, agora acho que tá dando 11 horas, a gente vai almoçar um pouquinho mais tarde hoje porque a gente acordou tarde, a gente acordou, era 8h30, quase 8h40. Então o almoço vai ser um pouquinho tarde e nós fomos tomar café era umas 9h30. Enfim, vou estar gravando aqui pra vocês, tá bom? Antes de começar a mostrar um pouquinho da minha rotina, deixa muito seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram também se você ainda não me segue por lá. Perdoem a cara de uma mãe que não dormiu nada à noite. E a Manoela acordou bastante essa noite, acho que ela acordou umas 5, 6 vezes, gente, que eu contei. Então foi bem cansativo essa noite, mas... E já tá acostumada, né, então é o que temos. Vou lá pra cozinha agora pra fazer. Ela tá aqui dormindo, ela acordou também junto com a gente cedo e foi dormir agora. Como eu falei pra vocês, aqui eu tenho feijão, que eu congelei, tá vendo? Tudo em saquinha, aqui tem carne, vou fazer um bife hoje. Aqui tem o alface, eu vou lavar esse alface agora e vou já fazer uma saladinha pra gente, enquanto o feijão e a carne descongela. Eu acho que a carne já tá descongelada, só falta o feijão mesmo. Preciso compartilhar isso aqui com vocês. Eu já lavei o meu alface, lavei e higienizei bem. Esse alface aqui é aquele americano, americano. Ah, alface ou alface? É o meu, acho que é masculino. Isso aqui eu não conhecia, gente, eu conheci através da minha comadre, a Ana, que eu fui pra lá, eu vi ela fazendo isso, eu falei, gente, isso é isso. Preste atenção, ó, você coloca a salada, né, aqui dentro e faz aqui, ó, aqui você enrola, ó. Olha o tanto de água que sai. Vocês estão vendo? Aí eu faço de novo, até deixar a folha bem sequinha. Gente, no final o alface sai sequinho, sequinha a folha. É incrível. E aí você pode guardar, né, o que sobrado que você não criou a salada, desse jeito aqui, que conserva demais na geladeira, gente. Ela não estraga, né, porque ela fica sequinha. Nossa, foi assim, o melhor investimento, juro pra vocês. Acho que eu coloquei errado. Acho que agora eu tenho. Aí eu venho de novo, ó. Ó. Saiu bastante também. E aí tem que ter que estar aqui, né, já lavada e higienizada, ó. Gente, é muito bom isso, sério. Nossa, eu amei muito. Agora eu vou preparar aqui numa travessa. Vou só rasgar. Eu gosto do alface rasgado. Aqui em casa, eu gosto muito desse alface, né, americano. O Matheus não gosta muito nele, prefere o tradicional, mas eu amo esse. Aí eu vou rasgar. Vou começar já a fazer, né, o almoço. E aí tem que ter que estar aqui, né, o almoço. E aí tem que ter que estar aqui, né. E aí tem que ter que estar aqui. E aí tem que ter que estar aqui. Bom, a cadeirinha da Manu fica aqui já acoplado na cadeira normal. Eu acabei de fazer aqui a mesa pra gente almoçar. A comidinha da Manu também tá pronta. Então, enquanto a gente come, a gente coloca ela aqui e a gente fica prestando atenção nela. Ela come sozinha os alimentos que a gente oferece pra ela. Aqui, a salada já tá pronta, olha. É salada de tomate, aí que tem alho em... Como é que é o nome desse alho? Eu não sei, alho em pó não, né. Alho... Torrado. Alho frito. Alho frito torrado. Ele é pronto já, ele é uma delícia. Alho frito triturado. Nossa, muito bom, gente. Comprem. Se deixar, a gente coloca esse alho em tudo quanto é lugar. A gente coloca no arroz, feijão, salada. É muito bom. Aí aqui, ó, ficou pronta a saladinha. Fica temperadinha já. Matheus terminando ali a carne. O feijão tá pronto e o arroz também. Obrigada. Hum, eu vou fora. A gente coloca a carne aqui. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Depois do almoço, agora eu vou arrumar meu cabelo. Ele tá bem bagunçadinho. Eu vou tá dando uma ajeitada nele aqui agora. Tem que gravar vídeo, então eu vou tá me ajeitando aqui agora. Vou dar uma tapeada. A Manu já dormiu. Fiz ela dormir agora também. Então eu vou aproveitar que ela tá dormindo e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Olha como eu tô. Meu amor, eu tô linda. Eu queria que vocês vêssem esse delineado. Mais assim. Um detalhe. Olha, eu não fiz ele. Ele é tipo um adesivo. Ele é tipo um adesivo não, né? É um adesivo e aí eu coloco e fico, ó. Vai gravar um conto? Não. Tô mostrando aqui no vídeo. Como se a irmã está linda, radiante. Agora eu só vou esperar a Manu acordar pra mim começar a gravar. Porque eu tenho que... Eu vou precisar dela pra mim gravar. Então é isso. Já tô pronta. Já passei o rimeuzinho. Só falta passar mesmo batom. Gente, eu tô encantada com isso. É muito prático, cara. Você só cola e fica, ó. Desdelinhado. Acabei já de gravar a bagunça que tá aqui. Na verdade, nem deu muita bagunça, né? Deu mais a baguncinha aqui na entradinha da cama mesmo. Que foi onde eu gravei. Agora eu vou guardar essas roupas. Eu vou botar pra lavar, né? Porque onde usar na Manu, eu vou lavar. Daí eu vou ajeitar aqui. Eu vou botar pra lá. Boa tarde, meus amores. Hoje já é outro dia. Já estou aqui, ó. Lívia, tem roupão pra mim passar. Já acordei. Já fui no mercado, né? Fui no mercado com o Matheus. Compramos coisas aqui pra casa que estavam faltando. Já guardei. Já tomamos café. Já fazia muita coisa, gente. E aí eu fui pegar a câmera agora. Acabei de fazer a minha marida dormir. Agora eu vou estar fazendo almoço. Tem até umas coisas aqui ainda pra me guardar em cima da mesa. É... Vou fazer coraçãozinho. Coraçãozinho com o que, amor? O que eu vou fazer? Com arroz? Faz aquele coraçãozinho, né? Aquele alho que você fez naquele dia. Mas com o que eu vou fazer? Coraçãozinho, arroz. Salada, né? Saladinha, né? E aí eu vou estar fazendo... Ah, ontem também a noite a gente não gravei nada, né? Eu arrumei minha cozinha toda. Passei pano, limpei fogão. Tá tudo limpinho, ó. Guardei aqui a louça já. Enfim. Tá do jeito que eu gosto pra começar a fazer o almoço. E aí eu vou temperar aqui o coraçãozinho, ó. Vocês gostam? Eu amo o coração. Matheus não gostava muito, não. Na verdade, ele não é muito, muito fã, não. Mas o meu, ele gosta. Ele ama o meu coração. Ele fogou o meu coração. Tô zoando agora. Estou fritando aqui, ó, o coração já. Sai muita água. Então a gente não pode fechar a panela. Porque senão, nossa, isso aqui vai ficar horas aqui fritando. Então a gente deixa a panela. Tá vendo que tanto de água, ó? Isso aqui tudo é água que saiu. Saiu bastante água. E aqui a gente deixa fritando. Eu já piquei o alho. E aqui agora eu vou preparar o nosso arroz. Tá quase pronto, gente. Coloquei aqui agora a cebola, ó. Tá quase pronto. Nossa, fica muito bom. A cebola só vai dar uma murchada e aí eu já vou desligar aqui. O arroz também tá pronto. Eu ia fazer saladinha de alface. Até cortei aqui o alface, né? Razei. Porém, eu achei melhor pra acompanhar aqui o coraçãozinho. O vinagrete, né? Que fica mais gostosinho. E aí aqui eu já cortei tomate, cebola, pimentão. E só vou temperar com um pouquinho de vinagrete. Gente, nós já almoçamos. A Manu voltou a dormir. Na verdade, ela tá quase dormindo. Eu vou limpar aqui a geladeira agora. Não sei se vai dar pra ver, mas como é de novos, ela tem algumas marcas de uso. Tá vendo aqui por dentro? E a Emanuele acabou de comer aqui com a gente também. E aí ela pegou o alimento dela. Não sei como que ela conseguiu não, mas ela tacou assim, grudou na geladeira. Aí eu tirei, já limpei aqui o chão também. Porque toda vez que ela come, né? Dá uma bagunça aqui no chão. Aí eu já limpei, limpei a cadeirinha dela também. Agora eu vou limpar aqui a geladeira. Não sei filmar, porém eu fui ver aqui agora que desfocou. Mas já limpei. Eu venho com um paninho úmido com detergente. Aí depois eu vou tirando detergente com o pano bem molhado até chegar no mais sequinho. Aí depois eu passo um paninho assim, ó, pra secar e fica assim. Limpei isso, olha. Linda, brilhante. Caixa, sapato. Porque eu coloquei aqui umas roupas. Mas eu falei lá no meu Instagram que eu estaria, né? Eu fiz um sorteio, na verdade, pra doar algumas roupinhas da Manu. Enfim, foi um sorteio bem do nada. E aí que já tá, né? Eu já fiz o sorteio. Eu vou estar passando o durex aqui. Porque vai ficar só aquele papel que eu tenho que embalar, né? Pra mandar já pra moça que ganhou. Ela é de São Paulo. Aí eu vou passar aqui o durex. E aí depois eu só compro aquele papel pardo, eu acho que fala. E coloco os dados em cima dele. E aí Eu vou passar aqui. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês O que a gente pediu pra jantar aqui em casa Acabei de pedir, na verdade acabei de pedir não, né Acabou de chegar Aqui, eu nunca tinha visto isso aqui na minha cidade, ó Pra mim isso aqui parece muito a mini pizza Tá vendo? Mas é esfirras E aí nós pedimos essas aqui Aqui tem mais, ó Algumas aqui Essa aqui foi o Matheus que pediu pra ele Essa aqui também E tem doce, tem vários tipos Nossa, é muito variado Tem tipo muita opção dessas esfirras Aí nós pedimos aqui Vamos tá comendo aqui agora Como eu falei pra vocês, a gente não conhece isso como esfirra, né Conhece como mini pizza Mas é diferente da mini pizza assim Não é tão parecido com a mini pizza não Só o formato, o gosto lembra um pouco Amores, eu tô passando aqui só pra finalizar esse vídeo Eu tava indo editar e eu esqueci que eu não finalizei Então tô vindo aqui pra finalizar Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado Um pouquinho aqui, né Do nosso dia, nossa rotina Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posso Curta esse vídeo E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram Como eu já disse aqui pra vocês lá no meu Instagram Eu tô sempre por lá, dando dicas Conversando, interagindo com vocês Fazendo sorteios e tudo mais Eu sempre faço esses sorteios de roupinhas da Manu Ou dou algumas coisas por lá também Peço pra você ir buscar então É bem bacana, né Se você ainda não me seguir por lá, me seguir Porque assim você vai ficar por dentro de todas essas coisinhas que eu posso, tá bom? Big beijo pra vocês Amo muito vocês Fiquem com Deus e tchau, tchau Até o próximo vídeo